Conheçam os Mirantes da Hidroelétrica de Furnas em Capitólio, Minas Gerais Uma linda hidroelétrica de Minas Gerais Aqui era para estar cheio de águas com portas, mas fecharam no momento Em 1963, o Rio Grande principal do Rio de Lago de Furnas Foi representado para a criação de uma barragem e usina elétrica de Furnas Afim de evitar uma crise energética no país Então ficou conhecida como Mar de Minas Que abrange 34 municípios Muito lindo, olha a paisagem, olha A Hidroelétrica é a paisagem, natureza total E no mesmo local, eu filmei o Gavião Carcara Uma linda ave, parente dos Falcões Também fomos ao Almirante dos Câneos de Capitólio Aqui antes não cobrava para ver essa linda natureza Mas depois teve uma taxa de 20 reais para entrar nessa área Uma linda natureza, as cachoeiras caindo sobre as pedras Uma linda paisagem Muito lindo, olha que coisa maravilhosa E logo em seguida vamos se banhar nessa linda cachoeira Só que na outra cachoeira Agora, olha que imagem linda Tem vários passeios e lanchas também aqui Muito bacana, vou lá também Fui em várias cachoeiras Aqui está o nome das cachoeiras que eu fui Eu tirando no maço selfies Depois eu iria entrar na água Essa água estava gelada Eu só no selfies Estava preparando para entrar na água Aqui eu entrando na Passando pelas pedras escorregadias Deixei a moça me chubando E fui agachado Esfregando os tobias no chão para não poder não cair Essa água gelada Estava muito animado Estava deixando meu celular no chão No óculos As baterias da câmera e tudo Olha que maravilha Estou entrando moendo a perna nessa água gelada Maravilhosa Natureza linda A baranda E a carteira, vamos olhar? Essa água totalmente cristalina As rochas As pedras Estava me sentindo dentro de um filtro de água Gelada Mas valeu a pena a lava Gelada demais É só na hora Tem que beber a água Dá nem saber o chão Tá Pode já? Pode Diego? Pode? Pode? Ele está para filmar né? Logo em seguida peguei minhas coisas Ele estava voltando nessa pedra escorregadinha Mais lento que uma lisa Ela estava indo Eita Mais uma vez eu enfrentando o perigo Rastando o tobias no chão Com essas pedras escorregadinhas Mas eu não fui nessa parte não Ai devia, bobiei Você bobeou Ela é melhor Mas você quer que tire uma foto ou que filma Diego? Eu acho que ele está para gravar Como é que eu tiro para gravar? Está gravando Diego Ih Diego, gravou hein É só apertar de novo do rec? Essa foi a gravar Foi, 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 foi